Oi família, que bom estarmos juntos no programa Família em Casa aqui na TV Evangelizar. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos e celebrarmos a fé com a certeza da presença de Deus sempre junto conosco. Hoje queremos fazer uma declaração muito forte, a minha família é fora de série. Eu quero que você repita comigo aí na sua casa, onde você está assistindo este programa, que a sua família é fora de série. Às vezes a gente usa esta expressão para falar que tantas coisas é fora de série, né? Tem gente que até fala meio errado, fala que o sujeito é fora de série. Não é fora de série, não. É fora de série. É uma coisa extraordinária, diferente, não tem nada igual. Às vezes a gente vai ver uma propaganda de um veículo, por exemplo, de um carro e alguém faz a propaganda dizendo isso, né? Olha, tal veículo vem com tal itens de série. E aí a pessoa fala assim, tem uns itens fora de série que tornam o veículo mais caro, mais valorizado, melhor, mais confortável. A sua família não é uma família comum. A sua família é mesmo fora de série. Papai, mamãe, os filhos, os irmãos, a sogra que você tem, o seu sogro, o seu amigo que está aí com você. A sua família é mesmo uma família fora de série. Eu estou falando isso não é para bajular, adular, isso não é puxar saquismo, não. É a verdade sobre a sua família. Nós temos que amar a nossa casa e valorizar a nossa família. Eu tenho dito aqui no programa Família em Casa que nós muitas vezes erramos quando nós separamos as melhores coisas, a melhor toalha, a melhor xícara, o melhor talher, para quando vem pessoas de fora. A gente tem que fazer isso para a nossa casa, o melhor para a nossa família, o melhor tempo. O tempo de olhar nos olhos, de dialogar, de fazer-se presente em casa, o tempo de dar um para o outro, o olhar, o ombro, o ouvido para ouvir o que tem a dizer, a partilha. É para a nossa família, porque a sua família precisa e merece. A sua família é fora de série. Se você for pensar nisso que eu estou falando de ter uma família fora de série, pensa nessa questão dos itens, por exemplo, um carro que ele é fora de série, um carro que precisa ser valorizado e tem os itens lá que os outros não têm. E aí você fala assim, o meu carro é esse aqui, mas ele tem os itens a mais. Assim é a sua família. Para para pensar que por mais que tenha problemas, dificuldades, lutas, angústias, poxa, que família que não tem problema? Que família que seja perfeita? Não tem. Qual é a família que o casal é perfeito, que o casal nunca tenha discussões ou tenha desavenças, aquelas brigas? Qual é a família que os filhos às vezes não se aborrecem? Mas é preciso a gente colocar tudo isso aqui dentro da palavra de Deus e trazer o nosso coração à virtude do perdão, virtude da vida, virtude da paz. É preciso a gente trazer dentro da nossa casa sempre a palavra de Deus para que a nossa família seja ainda mais fora de série. Se você me perguntar assim, Rodrigo, quais são os itens que faz a minha família ser fora de série? Primeiro de tudo, o amor, né? O amor é o principal. O amor é o que faz com que a nossa casa seja fora de série. Não é o tanto de dinheiro que a gente tem. Posso dizer uma coisa para você? Guardo o que eu vou te dizer. Ninguém é aquilo que junta. Você é o que espalha. O que você está espalhando? Ninguém é o que junta, não. Você é aquilo que você espalha. E eu sei que você tem muita coisa para espalhar. A família é o lugar onde a gente deve colocar todos os nossos dons, colocar as nossas capacidades, nosso amor. E eu sei que quanto mais amor você dar à sua família, mais atenção, mais carinho, né? Mas a sua família vai ser fora de série. Às vezes a gente fica admirando tantas coisas e fala, nossa, o fulano de tal é fora de série. Marido da fulana, a esposa da ciclana é fora de série. Às vezes a gente esquece de que na nossa casa estão de fato as pessoas fora de série. Até porque são as pessoas que convivem com a gente. São as pessoas que nos aturam também, que nos acolhem e que Deus nos deu como escola de santidade. Família é escola de santidade. Eu não estou dizendo isso para você simplesmente valorizar aquilo que você tem. Não é só isso. Eu sei que você já valoriza. Mas para você ser um garimpeiro. Sabe o que é um garimpeiro? É aquele cara que vai cavar, cavar, cavar para achar os tesouros. Ache aí na sua família os tesouros que ela tem. Encontre na sua esposa as qualidades que você ainda não viu. Eu sou casado com a Adriana há 10 anos e eu sei que ainda tem coisas nela que eu não descobri. Tem vezes que a gente fala assim, ah, eu já conheço tudo. Conheço meu filho, conheço meu pai. Eu sei da minha mãe, dos jeitos, trejeitos, do olho, do olhar e da forma com que ele senta. Não, eu quero que você sempre, sempre pense assim. Eu posso garimpar e saber mais coisas. Eu posso saber conhecer mais a minha esposa, conhecer mais o meu filho, conhecer mais o meu marido. A sua família, ela já é fora de série. Ela custa muito caro. Tem um texto aqui da Sagrada Escritura que faz eu pensar que a família de Nazaré é uma família fora de série. No capítulo 2, do Evangelho de São Mateus, no versículo 13, fala da fuga do Egito. Fuga do Egito. Quando José é acordado de noite pelo anjo, porque para começar, vamos falar que é verdade, já é uma família fora de série, né? José, Maria, Santana, São Joaquim, que são os pais de Nossa Senhora, a Virgem Maria, sua prima Isabel, João Batista, né? O filho de sua prima. É tanta coisa linda, maravilhosa. É uma família mesmo fora de série. Imagina uma família dessa, Zacarias, esposa de Isabel. Toda esta família que serve a Deus, que se dá a Deus e que tem alegria de servir o Senhor. Josué, no capítulo 24, versículo 15, já dizia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim é uma família fora de série. Uma família fora de série é uma família que serve o Senhor. E aqui está este episódio maravilhoso que diz que José foi acordado de noite, enquanto estava dormindo. A Bíblia é clara que, ó, depois que partiu dali, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho é José. Este José estava dormindo, mas o anjo Gabriel sabia que José poderia ser acordado a qualquer momento, porque José é um cara fora de série. É verdade, Maria sabia disso. Maria sabia que o seu esposo José era um cara acima da média, fora de série. Agora, é claro que José também era pecador, gente. Não vamos esquecer disso. José era alguém que tinha defeitos, tinha problemas, mas Maria sabia que o seu marido era especial. Eu queria que você pudesse olhar para o seu maridão aí agora e falar para ele, você é fora de série. Queria que você pudesse olhar para sua esposa, olhar para seu filho e dizer isso a eles. Como é bonito a gente poder reconhecer que tem itens, que tem qualidades, que tem dons na nossa família que de fato é fora de série. José era um homem pronto. Você conhece o homem pronto? José. José era um homem pronto. E o anjo chegou para ele e falou assim, José, pega o menino, está aqui ó, o Evangelho de São Mateus capítulo 2, versículo 3. Pega o menino, a sua mulher e foge para o Egito. Por quê? Porque Herodes tinha decretado a morte de todas as crianças para abaixo de dois anos, que era mais ou menos a idade que ele podia acreditar que poderia assim dizimar todo mundo e exterminar as crianças e assim conseguir matar Jesus. Você pode imaginar que terrível é isso? O maior genocídio de toda a história, de todos os tempos. Mas um homem fora de série é um homem perfeito? Não, é um homem pronto. José foi um homem pronto. José pegou e acordou Maria e Maria, meu Deus, que mulher fora de série, né? O marido, imagina se o marido acordar você de noite falando assim, meu bem, nós temos que fugir para o Egito, para outro país. Você ia dizer para ele, ô Zé, você está perturbado. Ô Zé, você acorda de noite falando para nós fugir para o Egito, Zé. Mas como Maria era fora de série, Maria ela fala assim, vamos, porque quem está chamando ela é o seu marido. Desculpa dizer isso para você, mas tem hora que o marido é pronto e a esposa não. Tem hora que a esposa é pronto e o marido não. Você precisa entender isso. Isso aqui é uma família fora de série, uma família que está junto, integrada, que se conhece, que se respeita e que acredita no outro. José não estava perturbado não, gente. José tinha recebido uma visão de um anjo. E aí Maria aprontou o menino e partiram para o Egito. Como? Atenção! Quantos quilômetros de Belém onde eles estavam até o Egito? 400 quilômetros aproximadamente, hoje com estrada. E eles foram de quê? De burro, de jegue. Você pode imaginar isso? Se o seu marido acordar você essa madrugada e falar assim, meu bem, nós temos que fugir para outro país. Está uma perseguição vindo aí contra nós, contra a nossa família. Alguém quer matar a nossa casa. Você estaria tão pronto assim? Maria é fora de série, né? E o menino Jesus no colo da mãe? E aí está então formada a imagem de Nossa Senhora Peregrina. Já viram? A saga da família? Acho que você já viu essa imagem. É bem legal assim, José na frente puxando o burrinho, Maria em cima com o menino no colo. Tem? Tem muitas pessoas que têm em casa essa imagem. Talvez você tenha aí na sua casa. Essa é a imagem da família fora de série. Uma família que serve a Deus. Uma família que se protege, que se ama. Ó, eu quero dizer uma coisa para você. Vamos repetir comigo essa frase, ó. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Diga comigo, eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Ser uma família fora de série não é ser uma família perfeita, que tem todas as coisas que quer. Até porque ninguém tem tudo que quer, minha gente. Quanto mais você tem, mais você quer. A gente não é feliz porque tem tudo que quer. A gente é feliz a partir do momento que ama aquilo que tem. É preciso a gente ter essa certeza no coração. Presta atenção que o programa Família em Casa hoje quer celebrar a sua família que é fora de série. A gente devia pôr uma placa enorme lá na nossa casa, sabia? A gente devia escrever uma cartolina grande. Minha família é fora de série. O meu marido, apesar de, além de, mesmo que tenha os seus defeitos, seus problemas, mas a nossa casa é mesmo uma casa especial demais. A nossa família é fora de série. José então pegou o menino, o Maria e foram para o Egito, fugiram para o Egito. Ficaram lá por alguns meses se escondendo do Herodes. E você sabe que José era um artesão, né? José era um carpinteiro, um homem que mexia não só com madeira, mas com todo tipo de matéria-prima para construir, para fazer coisas para as famílias. E José onde estava, sempre trabalhador, hein? Ó, esses dias uma pessoa falou assim para mim, O meu marido, ele não tem aquela vida de oração que eu gostaria que ele tivesse, mas é um homem trabalhador. Bonito você reconhecer nisso, né? No seu marido, que ele é fora de série nesse sentido. Eu não estou querendo aqui dizer para você também que você tem que se conformar. Ah, eu sou trabalhador, então eu não tenho que rezar. Absolutamente. Eu quero dizer para você que embora você tenha esse item aí fora de série, de ser um homem trabalhador, a oração tem que fazer parte da sua vida. É assim que São José nos ensinou. Uma família fora de série é uma família que consegue encontrar no outro aquilo que ninguém consegue ver. Eu queria dizer uma coisa para você. Presta atenção. Quantas vezes hoje, nesse dia que você está assistindo o programa, você elogiou a sua família já? Você elogia mais ou critica mais? Gente, como a gente precisa elogiar nossas famílias? Quando você pegar a prova do seu filho, tem lá, por exemplo, assim, aquela nota vermelha. Não só critica, não. Elogia. É alguma coisa. Eu não estou falando para você colocar panos quentes nos problemas e para você ser iludido. Mas tenta elogiar. Mostra para ele que ele tem capacidade. Claro que você tem que corrigir, exortar sempre. A Bíblia diz isso. Na carta de São Paulo aos Efésios, fala que os pais não devem exasperar os seus filhos, embora devem exortá-los e criar nas doutrinas do Senhor. Mas é preciso a gente ter no coração a capacidade de perceber o quanto eles precisam ser elogiados. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa aqui no programa Família em Casa e você, durante esse intervalo, vai elogiar a sua família aí. E vai falar coisas lindas para eles, tá bom? A gente volta já para falar de coisas boas aqui no Família em Casa. Estamos de volta com o programa Família em Casa aqui na TV Evangelizar. Como é bom ser família. A minha família, a sua família é fora de série, não é verdade? Eu sei que, apesar de tantas coisas e às vezes das pessoas falarem tão mal uns dos outros, nós temos que aprender a ser uma fonte de bênçãos. No capítulo 12 do livro de Gênesis, está escrito algo muito importante. Deus disse assim para Abraão, Tu serás uma fonte de bênçãos. Tua família, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Que alegria poder saber que eu sou uma fonte de bênçãos para a minha família. A partir do momento que a gente precisa admitir que o outro é uma bênção para mim e saber que a nossa família é mesmo maravilhosa. Lá dentro da nossa comunidade, na Missão Louvor e Glória, nós temos um costume entre nós, de sempre falar a palavra é o melhorzinho que está tendo. Então a gente não fica reclamando, não. A gente sempre fala é o melhorzinho que está tendo. A gente aprendeu isso, nós fomos fazer um show em Minas Gerais e chegou lá, a gente chegou muito em cima da hora e acabou que não deu tempo de ir para o hotel, para a casa de ninguém. Tomamos banho lá mesmo no ginásio, no lugar que ia ser o show. E naquela noite, imagina, a gente cansado da viagem, queria chegar, tomar um banho mais demorado, tinha que tomar um banho rápido. E na hora que nós chegamos, o vestuário, né, ali do ginásio de esporte, imagina, um lugar que não é tão usado o tempo todo. E aí o chuveiro, tudo entupido, né, os caninhos lá, a água sai pouca, sai torta e sai muito quente. Não sei se você já pegou chuveiro assim. O chuveiro, ele está meio danificado, mas era o que tinha naquele momento. E aí, como são vários chuveiros, né, que tem lá nos vestuários, e naquela hora começamos a tomar banho. E eu via por cima, assim, o sol altão, né, via que os chuveiros dos meus irmãos de comunidade estavam piores do que o meu ainda. O meu ainda tinha um tucho descendo, assim, no meio do chuveiro e dava para tomar um banho, mais ou menos, até. A água pouca, bem quente, né, porque ele vem fervendo, a água não desce muito e ainda meio torta. A minha ainda estava um tucho no meio. Aí, quando perguntaram para mim, ô, Rodrigão, como é que está o seu chuveiro aí? Eu visto perto dos outros, né, o meu, perto do que estava ali, pior, eu falei assim, o meu? O meu melhorzinho que está tendo. E aí ficou essa expressão da nossa comunidade. O meu melhorzinho que está tendo. Posso fazer uma pergunta para você? Sabe essa esposa aí, que está do seu lado, sentada aí, com todo o respeito? É a melhorzinha que está tendo, meu amigo. Você está achando que é ruim essa aí? Sabe o seu marido? É o melhorzinho que está tendo. É. Aliás, você acha que isso é um diminutivo? Isso é o maior elogio do mundo. Porque perfeito não tem. Porque perfeito não tem. Nossa família é fora de série, não porque tem todos os itens, mas porque tem coisas especiais que as outras não têm. Tem aí umas coisinhas, né, peculiares, que só a nossa casa tem. Quando eu lembro da dona Geni, minha mãe, eu falo, puxa, meu, o nome da minha mãe é serviço, é prontidão, é aquela capacidade de servir. E aí eu lembro do seu José, o meu pai, eu já lembro aqui, ó, perfeição, aquele perfeccionismo, aquela capacidade. Meu pai é alfaiate, né? Então, tudo nos mínimos detalhes, aquela delicadeza nos detalhes, aquele artista, né? Meu pai fala assim que o alfaiate é uma das maravilhas do mundo, né? Então, é muito legal você ver o que é peculiar em cada um. Pensa nisso. Quando eu penso no meu irmão, na minha avó, quando eu penso no meu tio, eu vou vendo aquelas capacidades maravilhosas. Eu, por exemplo, nunca ouvi uma reclamação na boca da minha avó, sempre agradecendo, sempre dizendo que está bom, sempre aquela pessoa para frente. E mesmo com todas as dificuldades, nunca reclamando, né? Esses dias eu estava contando que um tio meu teve um AVC, e aí eu fui visitar ele, ele falou assim, eu tive um AVCzinho. Um AVCzinho, poxa, aquela pessoa que é guerreira, não desanima. Então, você vê que tem coisas especiais nas pessoas. Aquela pessoa que sempre quer ter uma palavra amiga, aquela generosidade, não é isso? A sua família é de fato fora de série. Então, você acha que está ruim? É o melhorzinho que está tendo. Então, eu sempre falo, quando eu vou pregar para casais, eu falo para os casais olharmos nos olhos dos outros e falar isso. Meu bem, você é o melhorzinho que está tendo. É, porque tem coisas, às vezes, que, claro, que não está perfeito, mas tem coisa muito pior por aí, minha gente. É preciso a gente ter no coração isso, o meu filho é o menorzinho que está tendo. A minha família, a minha casa. Acredite nisso. Os itens fora de série que a sua família pode ter, está aí. Você precisa encontrar. O amor é a capacidade que a gente tem de encontrar esses itens. O amor tudo suporta, tudo supera, tudo crê. O amor não é arrogante, não é orgulhoso, ele não pensa em si só, não se alegra com a injustiça. Ele está sempre pronto a perdoar. O amor jamais acabará. Pensa nisso. Eu conheço, por exemplo, na minha família, pessoas que têm uma capacidade de perdoar maravilhosa. Minha irmã, por exemplo, que é do meio, ela tem uma capacidade de perdoar fantástica. Então eu fico pensando, e não só isso, as coisas peculiares, aquele que cozinha bem, aquele que dirige o carro bem, aquele que organiza bem, faz uma organização fantástica. Eu me lembro de uma historinha, nosso saudoso Padre Léo sempre contava, da carcaça que Jesus achou com os seus discípulos, aquelas moscas em cima ali voando, aquela carcaça assim de jegue. E aí os discípulos fechavam o nariz assim dizendo, nossa, que podre, que fedor. Jesus olhou para aquela carcaça e falou assim, olha que mandíbula maravilhosa, olha que arcária dentária fantástica. E isso é só para você dizer, para ilustrar, que no meio de toda essa ossada, isso que parece não servir para nada, Jesus conseguia ver aquela cara dentada do jegue, que maravilha. Isso aí não é simplesmente ser positivo, é mais do que isso, é você encontrar na sua família motivo para você ser feliz. Encontre na sua casa, encontre no seu marido, encontre na sua esposa, encontre no seu lar, antes que seja tarde demais. Eu me lembro de uma história que o meu querido amigo Padre Wilson contava, ele dizia assim que, toda vez chegava na sua casa, muito bêbado, e ele então sempre apanhava, a esposa sempre xingava os filhos, xingando e tal, ele já sabia já, toda vez que ele chegava em casa, ele era metralhado com xingamento, apanhava, já ia para dentro tomar banho e para o quarto ficar quieto. E um dia, essa família cansada, chegou lá no padre, falou, o padre, ele já não consegue mais lidar com ele, já não sabe o que faz, o padre falou, o que vocês fazem? Ele falou, a gente xinga ele, briga e tal, e bate, empurra ele. O padre falou, faz diferente, começa a fazer diferente, por que vocês não começam a agir diferente com ele? Se veste todo mundo, espera ele bem assim bonito, todo mundo cheiroso, a hora que ele chegar, dá um abraço nele, dá um abraço nele, elogia ele, fala umas palavras bonitas para ele, fala, o senhor bebe, mas o senhor tem isso aqui, o senhor é uma pessoa assim, bondosa, generosa, dá uma elogiada nele, para ver o que acontece. Diferente de todos os dias, aquele bebe voltou para casa, a hora que ele chegou, a família estava no portão de pé, estava esperando ele, naquele momento, estava todo mundo bem vestido, cheiroso, abraçou ele assim, foi dizendo, ô pai, sua benção, Deus te abençoe, o senhor é uma boa pessoa, e foi dando aquele elogio, 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 a mulher foi dar um beijinho nele, pôs ele para dentro, a hora que ele foi entrando, ele pensou assim, acho que eu estou na casa errada, ele não estava acostumado com aqueles elogios, mas por incrível que pareça, nunca é tarde para começar, eu sei que se você ver Jesus, no seu marido, na sua esposa, se você ver Jesus, nos seus filhos, eu tenho certeza que você tem uma grande chance, para você encontrar, quantos itens fora de série, tem na sua casa, na sua família, eu protejo a minha família, eu rezo por ela, eu quero convidar você agora, a fazer uma coisa extraordinária, a rezar pela sua casa, eu imagino que nem tudo está tão bem, eu imagino que tenha desafios, aí na sua casa, eu imagino que às vezes, não está tudo dentro da harmonia, da concórdia, sabe o que se chama concórdia? O coração no mesmo lugar, às vezes está discórdia, córdia é coração, o coração às vezes não está no mesmo lugar, mas eu queria convidar você, para a gente rezar, porque a oração harmoniza, a oração une, a oração abre o céu, a oração faz da nossa família, uma família do céu, aqui na terra, esse é o desejo, do nosso coração, o programa Família em Casa, tem esse objetivo, de ajudar você, a transformar a sua família, aqui na terra, numa família do céu, eu sei que, nem tudo é como nós queremos, nós estamos aqui, falando para você, viver uma ilusão, um conto de fado, eu sei que às vezes, o que as pessoas falam, machuca a gente, nos aborrece, mas sempre há um tempo, para a gente se reconciliar, e para a gente entender, que há coisas, que fazem a nossa família, ser fora de série, como o Jó, por exemplo, Jó é fora de série, na paciência, não é? Jó é fora de série, na fé, você é fora de série, no que? Talvez, no ouvir, na prudência, talvez você é fora de série, no seu carinho, de cuidar todas as coisas, como mãe, não deixa de, viver feliz, com a sua família, não deixa de viver, o sonho de Deus, acredita que você, pode mudar, tudo aquilo que está difícil, aí na sua casa, eu protejo a minha família, eu rezo por ela, a maior vitória que podemos conquistar, é ser família do céu, aqui na terra, eu protejo a minha família, eu rezo por ela, a maior vitória que podemos conquistar, é ser família do céu, aqui na terra, eu protejo a minha família, eu rezo por ela, a maior vitória que podemos conquistar, é ser família do céu, aqui na terra, eu protejo a minha família, eu rezo por ela, a maior vitória que podemos conquistar, é ser família do céu, eu rezo por ela, eu rezo por ela, eu rezo por ela, eu quero louvar a Deus pela sua família, quero louvar a Deus pela sua casa, louvar a Deus pela nossa família TV Evangelizar, pela nossa família católica, quero louvar a Deus pela minha família aqui, por todos esses que produzem este programa, todos os programas da TV, esta família que luta muito, que juntamente com o padre Reginaldo Manzotti, faz com que a vida se espalhe por esse Brasil, eu quero louvar a Deus pela sua família, e saber uma coisa, nossa família é mesmo uma benção, a sua família é fora de série, Deus abençoe a sua família, e que você seja um garimpeiro do amor, para garimpar as qualidades que sua família tem, tá bom? Para de reclamar meu, a sua família é a melhorzinha que está tendo, tá bom? A gente só precisa ficar junto, programa Família em Casa, sempre volta, aguarde a gente, vai protegendo a sua família, e vai rezando por ela. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela, a maior vitória que podemos conquistar, é ser família do céu aqui na terra. siga, Amém